E aí, ó, tamo pegando o trânsito pra chegar por causa do Cauê, né? É Cauê. Ó, que isso, rapaz, respeita o meu verde. Tamo chegando, último jogo e a gente tá meio atrasado, hein, rapaziada? Mas não tem problema, não. Acho que vão esperar a gente pra levantar a taça, hein? Ó aqui, ó. Campeão, caralho. Deca campeão, caralho. Tamo chegando, hein, rapaziada? Tamo chegando. Último jogo do ano, hein? Último jogo do ano. O Cauê tá tomando uma brejinha, né, Cauê, pra comemorar? Último jogo do ano. Qual que é o palpite pra hoje? Acho que é 2x0 de leve. 2x0 de leve? É, eu ainda não vou dar meu palpite, vou pensar mais um pouco até o começo do jogo. É, salve, rapaziada, aqui o Pepe do meu lado. Qual que é o palpite do jogo hoje? E o cara foi chutar 3x0 também. 3x0? O time jogando tranquilo, sem aquela pressão. Eu vou chutar 2x0 hoje. Tranquilo. Tamo chegando, hein? Pra levantar a taça, hein, rapaziada? Quanto que a gente andou isso aqui pra levantar essa taça? É, rapaziada, já entrei, já encontrei o pessoal aqui de Curitiba. Curitiba, mano. A1. A1, Igor. A1, Igor. Quanto vai ser hoje aí? Goiado. Hoje vai ser passeio, só pra festa do... Passeio? Só pra festa do... Qualquer resultado tá bom. Qualquer resultado. Quer mandar o soco pra alguém? Qualquer palco da família Palmeiras aí, mas o campeão já era pra nós. Valeu! Passeio. Somos Palmeiras. Aos milhões de anos em situação, abrimos nossas portas e dizemos o inútil de Ação. São Palmeiras. São Palmeiras. São Palmeiras. São Palmeiras. do coração do coração é o campeão dos campeões do campeão do coração do coração do coração eu canto, eu sou palmeira mas até morrer olê, olê olê, olê eu canto, eu sou palmeira mas até morrer, alegria a mancha verde e velha é você campeão não importa o que diga essa imprensa de gamba brilha na puta eu te sigo em todas partes o meu palmeira sempre noja corco canta comigo nessa cantora eu quero sempre estar contigo nós estaremos de coração a mancha verde e velha é você campeão não importa o que diga essa imprensa de gamba filha da puta olha o que diga essa imprensa de gamba filha da puta eu te sigo em todas partes o meu palmeira sempre noja corco canta comigo olê, corco olê, corco olê, corco olê, corco olê, corco palmeira, meu palmeira, meu palmeira palmeira palmeira, meu 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 palmeira Aplausos Aplausos É o campeão Dos campeões verdores Do coração O coração O coração É o campeão Dos campeões verdores O Everton O Everton O Everton Vai ter Vai ter Aplausos É o campeão É o campeão É o campeão É o campeão Vitor Luiz Vitor Luiz O Badura é louco Felipe Melo Pichinho no cachorro louco O Badura é louco Felipe Melo Pichinho no cachorro louco É Bruno Henrique É Bruno Henrique É Lucas Diva É Lucas Diva É Lucas Diva Vista Gustavo 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 Ola 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 O Felipão Ola O Felipão É genial Aplausos Abraça ele, abraça ele 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 E atacante de raça, torcida que canta e briga O nosso homem tem que ver, quem sabe ser brasileiro Concentrando a sua vida Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras E dale, 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 dale Palmeiras Eu sou da Mocha Pereira Vão se jorna em toda a! Vão se jorna por favor! 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 Vão, vão! Me esqueci! Concentraram meu Palmeiras Até quando eu vou ele É delicável esse amor que eu sinto por você Vou passar para os meus filhos desde o dia em que nasceu E me bate o coração quando me vejo perder Coloca as horas, meu Palmeiras, para apoiar você Palmeiras, largo tudo só para te ver Porque a mancha está em festa Hoje não podemos perder, só que ela é você Fala pra todos, fala pra todos, só que ela é você Eu, Palmeiras, meu Palmeiras, você é meu deus Palmeiras, Palmeiras 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vai tomar no cu, cheirinho é meu piru, cheirinho é meu piru Vai tomar no cu, cheirinho é meu piru, cheirinho é meu piru E aí o pessoal atrapalha na entrevista, isso que é foda E aí o pessoal atrapalha na entrevista, isso que é foda E aí o pessoal atrapalha na entrevista, isso que é foda E aí o pessoal atrapalha na entrevista, isso que é foda E aí o pessoal atrapalha na entrevista, isso que é foda E aí o pessoal atrapalha na entrevista, isso que é foda E aí o pessoal atrapalha na entrevista, isso que é foda E aí o pessoal atrapalha na entrevista, isso que é foda E aí o pessoal atrapalha na entrevista, isso que é foda Maldé! 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 Então é isso aí rapaziada, obrigado aí por todo mundo. Não se esquece de se inscrever no canal, ajuda a gente, dá o like aí e é nóis, compartilha com os amigos. Grande abraço, fui!